Antes de seguir com o desenvolvimento da mecânica, é preciso introduzir uma pequena tecnicalidade, que será importante nas nossas discussões futuras, não somente para o caso da mecânica, mas também para o desenvolvimento de outras áreas, como eletromagnetismo, mecânica quântica, etc. Nesse vídeo, eu falo do conceito de vetores e de grandezas vetoriais, e ao final você será capaz de reconhecer uma grandeza vetorial, analisar a aplicação de vetores e a sua relevância nas ciências físicas. Olá pessoal, sou eu, do Silete, professor e pesquisador. Esse é o canal Verde Científico, onde a cada semana eu posto discussões sobre um dado conceito científico. Aqui os conceitos são apresentados em séries estruturadas em playlists, de forma que ao final de cada playlist você terá uma visão completa sobre um dado campo da ciência em questão. Certas grandezas físicas, como temperatura, massa, densidade, podem ser descritas completamente por um número e uma unidade adequada. Quando o cara diz que tem 80 kg, você entende perfeitamente que a massa dele vale 80 e que é medida em kg. Note que a unidade é importante. Se ele dissesse que a sua massa era simplesmente 80, você ficaria em dúvida, 80 o quê? Libras, kg, tais grandezas físicas que precisam só de um número e uma unidade para serem descritas, são chamadas grandezas escalares. Muitas grandezas importantes na ciência têm uma direção associada a elas e não podem ser descritas só com um número. Essas são as grandezas vetoriais ou simplesmente vetor. Um exemplo simples de vetor na física é obtido através da soma de deslocamentos. Ao se somar um deslocamento, é importante que se diga não somente o tamanho da distância percorrida, mas também a direção. Vamos analisar três exemplos onde dois vetores de deslocamento devem ser somados. No exemplo 1, eles são paralelos. Portanto, ao se viajar na direção norte-sul, somamos os tamanhos dos dois deslocamentos. O tamanho de um vetor é chamado seu módulo. Nesse caso, temos um vetor de 4 e um vetor de 3 km. Os dois apontando na mesma direção quanto somados, resulta em 7 km. Ou seja, um deslocamento total de 7 km na direção sul-norte. Agora, no exemplo 2, os mesmos vetores são somados, porém eles têm sentidos contrários. Logo, a soma deve levar em conta esse detalhe, que é o sinal negativo de um deles. E aí ela fica assim, 4 menos 3 igual a 1 km. O deslocamento final resultante foi de 1 km na direção sul-norte. Veja que a soma vetorial de dois vetores pode levar a diferentes valores dependendo da orientação deles. Em casos mais gerais, podemos somar vetores que não estejam na mesma direção. Por exemplo, se você viaja 4 km para o norte e depois 3 km para o leste, seu trajeto total terá sido de 7 km, mas seu deslocamento terá sido de apenas 5 km na direção nordeste. Para obter essa soma de vetores, usamos um triângulo retângulo, onde os catetos são os deslocamentos parciais e a hipotenusa é o deslocamento total. De forma geral, somas mais complexas podem ser obtidas usando métodos gráficos ou analíticos. Mas não vamos nos ater sobre esses detalhes. Vetores são denotados por flechas ou por letras em negrito. Sempre que você ver essa anotação, saiba que a grandeza em questão é um vetor. Vetores não somente podem ser somados, mas também podem ser multiplicados, podem ser divididos por um número. Eles podem ser multiplicados entre si de três diferentes formas. Contudo, não é possível dividir um vetor por outro. A divisão entre dois vetores não é definida. Uma definição precisa do conceito de vetor é essa. Vetor é um ente que possui módulo, direção e sentido e que obedece às regras da álgebra vetorial. A última sentença é às vezes necessária, pois nem tudo que satisfaz a primeira parte da definição é um vetor. A corrente elétrica, por exemplo, tem módulo, tem direção, tem sentido e não é vetor. Não é vetor porque ela não satisfaz as regras da álgebra vetorial. Vejamos alguns exemplos físicos de grande utilidade em física. Quando se faz vetor vezes número? Em física, encontramos um produto entre vetor e número com muita frequência. Por exemplo, ao multiplicar a massa de um corpo pela aceleração que ela é submetida, obtemos uma outra propriedade, a força. Vetor vezes vetor. A multiplicação entre dois vetores pode ser feita de duas maneiras. Uma que resulta em um número, um escalar. Esse é chamado produto escalar. E outra que resulta num outro vetor. Esse é chamado de produto vetorial. Não vamos entrar nos detalhes matemáticos disso, mas é importante saber que a forma que a multiplicação é feita tem um profundo impacto nas análises. O caso mais notável é a multiplicação do vetor força pelo vetor deslocamento. Ao se fazer o produto em que resulta em um escalar, nós teremos que W é igual a R, escalar F. Ou seja, os dois vetores multiplicados resultam num escalar, que neste caso é a definição de trabalho. Podemos também tomar Tau é igual a R vetor F. Os dois vetores resultam num outro vetor, que neste caso é o torque. Note que as multiplicações envolvem as mesmas quantidades físicas, distância e força, mas resultam em duas grandezas totalmente diferentes entre si, trabalho e torque. No movimento de translação, os vetores normalmente ocorrem ao longo de um eixo. E na rotação, como que os vetores são indicados? Você pode imaginar, simples, eles são curvos. Não, não, não existe isso. Na rotação, o movimento ocorre em torno de um eixo. Então, nesse caso, um vetor de natureza rotacional, como por exemplo a velocidade angular, terá o seu vetor apontando na mesma direção desse eixo, em torno do qual o movimento de rotação ocorre. Veremos que em mecânica, muitas propriedades fundamentais são vetoriais. Me diga, você já estudou vetores antes? Sente alguma dificuldade em operar com eles? Me fale aqui na seção de comentários. Ah, e não saia do canal sem curtir o vídeo, e muito menos sem se inscrever. Clique aqui no botão do meio para fazer a sua inscrição. Entre na VerveCentílica. Faça parte dessa comunidade. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima.